Um pouco de vídeos e CDs que eu tenho, gosto muito desse cara aqui, esse ator, Michael Fassbender, Prometheus, o que a gente tem aqui, Queen, nosso gosto é bem eclético, Forever, uma compilação, André Bocelli, grande tenor, Paulo Diniz, Baiano, falecido, aqui uma coletanha de vídeos de bandas de rock, o que mais a gente tem, Ozzy Osbourne, com seu No More Tears, esse disco do Ingrid Malmussen, Magnum Opus, gosto muito, guitarrista de mão cheia, sueco, Chopin, piano de Chopin, polonês, polaco, disco do Rapa, Silêncio que Precede o Expo, o que mais, Luciano Pavarotti, Pavarotti e Friends, coletanha também, algumas peças, algumas áreas, Russell Crowe e Christian Bale em Os Indomáveis, um Wester, de novo, Ingrid Malmussen, com o Magnum Opus, aqui na capa do CD que eu mostrei há pouco para vocês, Lewis Armstrong, Jazz, Cazuza e Barão Vermelho, esse disco do Iron Maiden, o primeiro Iron Maiden, número 1, o primeiro ninguém esquece, uma coletanha aqui de Red Metal, Red Metal, Palace, Palace, Volume, Volume 1, Volume 1, The Darkness, uma banda inglesa, de rock, o que mais, poderoso, chefão, de rock, o que mais, Maria Rita, MPB Brasileira, bossa samba, Tim Maia, Tim Maia, vou pedir para você voltar, o síndico, a banda, The Craftwork, banda alemã, de tecno, primeira banda a usar esses instrumentos tecnológicos, os pais do tecno, o bingo da viola, sons da Grécia, música folclórica, tradicional gris, para lambas de sucesso, grande banda brasileira, a gente termina aqui com 2010, o ano em que faremos contato, ficção científica, anos, dois, 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 o que mais. ofc. o Obrigado.